Entre no quarto Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas roarem E as batidas do teu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus, Tua presença é o que eu mais quero Jesus, Tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero quem cuide de mim Eita, que presença é essa? Presença que mexe com bronta Com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente, Jesus Que eu perca dinheiro, que eu perca amigo Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Não se detenha se as lágrimas roarem E as batidas do teu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus, Tua presença é o que eu mais quero Jesus, Tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero quem cuide de mim Eita, que presença é essa? Presença que mexe com bronta Com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente, Jesus Que eu perca dinheiro, que eu perca amigo Só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Que eu perca dinheiro, que eu perca amigo Só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Coisa linda Camila Valeu demais Que Deus abençoe muito, muito, muito seu ministério Infinitamente seu ministério Obrigado por nos abençoar Amém Eu que agradeço Tô muito feliz, gente Deus abençoe Valeu demais Valeu demais Tua presença Tua presença